o rapaz recebeu recebeu o pagamento agora não se vê isso que eu fiz aí o menino trouxe o dinheiro, é o menino que trouxe, tem o resto aqui, o menino trouxe as moedas na mão e o dinheiro de papel dentro desse saquinho aqui o negócio interessante, ao invés de botar as moedas dentro do saquinho, dentro da sacola, botou o dinheiro de papel o que é mais fácil de perder, o dinheiro de papel ou de moedas? o de moedas veio um monte na mão, e o de papel veio dentro do saquinho, dentro da sacolinha, dado um nó no meio tá bom, recebi, obrigada portanto é receber se aparece aqui alguma moeda moeda aqui invertida, né que o pessoal gosta de o pessoal que guarda moedas, como é que chama? é colecionador de moedas, né mas parece que não tem não tudo normal tudo normal rapaz pois é falou aí então inscreva aí no canal deixa um joinha aí e e se eu no sinozinho de notificação para quando eu postar um novo vídeo aí vocês é notificado e até o próximo e e e e e e e